O eterno terrível do compositor Que tal se dá honra, se envelhece, Senhor Não vi a dignidade, não vi em lugar Fazendo com a nossa alegria o seu nome natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Quem me amar, vai criticar, quem é te mamar Quem é vai acabar, a nossa culpa é o qual o ar Eu tô aqui, eu tô de se ver, precisava correr Do lado de lá, com a perna do ar Pra nos impedir, você não chama mais Sempre aplaudindo a samba A gente não perde o café de mandar Manda comigo Que faz de tudo pra se exigirar A batucada dos nossos tantãs Esse amor me enveneja Mas como amor sempre vai esperar Desfalecer de prazer Morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor me enveneja Amor sempre vai esperar Desfalecer de prazer Morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor A água da ponte bebida Na palma da mão E se a vida não desfalecemos Quem não viu e nem provou Não viveu Tanto faz, eu quero é mais amor Se a vida é por tu, o amor é pequeno Ou que vem me morrer, me namorar Mocicoso, que medo Recorri Relaxa